Fala aí, tô jogando na parte da minha enquiada Tô jogando na parte da minha enquiada Pra roubar o loot Vou cair aqui na central A minha equipa aqui Me dá uma arma boa Me dá Me dá uma arma boa Vou cair aqui Quando você se chama Você se quer Um, 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 um. O que é isso? 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 Nós aflamos o pouco aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? como isso é mais possível Por quê? O que eu estou aqui? Do que? Olha aí Obrigado. Obrigado. Ó, gente. Sabe o carinho que eu acabei de matar? Ele tá na partida de novo. Nossa, esse cara... Esse aí é persistente. Mas eu tô com o meu amigão aqui, né? Que nunca me abonou, né? Cai aqui, baita. Cai, 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 cai. Cai, 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 cai. Cai, cai. Vem. Vem. Vem, cara. Eu vou te falar depois que eu acabei de me saber mais. Eu vou te sentir aqui, né? Eu vou te sentir aqui. Vem cá. Vem cá. Quoi? Lávi, lá, lá. Lá, lá, lá. E aí, lá, lá. Eu vou te sentir lá. Eu vou te sentir lá. Puxa lá, lá. E aí e aí e aí e aí e aí eu consigo e aí e aí E agora, eu tenho que ver se eu não estou no caso de mim, mas não vou me mostrar. Eu vou com a pena, porque eu não estou no local assim. Porque eu não estou no caso de mim, porque eu não estou no caso de mim. E eu já, eu não estou no caso de mim, mas eu não estou no caso. E agora, eu vou ter onde estou no caso de mim. Agora eu vou ter mais dica de uma. E agora eu vou ter uma de boa coisa. Eu estou no caso de mim. É mais uma de boa coisa, mas eu não tô no caso de mim. Vou virar já, fujam. Eu vou virar já, que eu não sei. Eu vou virar já, fujam, 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 fujam. Eu vou virar já, fujam, 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 fujam. Fujam, 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 fujam. Fujam, 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 fujam. Fujam, 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 fujam. Fujam, 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 fujam. Fjó, fujam, fujam, fujam. Fujam, fujam, fujam. Fujam, fujam, fujam. Tchau.